Banda Amor Secreto Eu tô leve, passarinho Leve um pouquinho É o que eu posso dar Dentro desse pedacinho Tem todo meu carinho Pra você lembrar Que o nosso love é leve Vê se não esquece Que a gente se ama pelo ar Que o nosso love é leve Vê se não esquece Que abre a janela pra eu entrar Tô indo te beijar Tô indo, tô indo te beijar Tô indo, eu tô leve, passarinho Leve um pouquinho É o que eu posso dar Dentro desse pedacinho Tem todo meu carinho Pra você lembrar Que o nosso love é leve Vê se não esquece Que a gente se ama pelo ar O nosso love é leve Vê se não esquece Abre a janela pra eu entrar Tô indo te beijar